Vamos chamar o retarinho Olha o diabo quando não vem manda o secretário Olha o retarinho, bodeia o retarinho Entra, o aula é pro juízo E entra no bom sucesso A atração quer entrar, juradinho É ele que vai entrar Sou eu, sou eu A parca retarinho Mas no retorno o mundo vai ir ao seu esteredo Tempo de sonho, ao rito Um beijo, sabe o seu rosto Hoje uma notícia Eu virei a ir na物andra Um pouquinho Hoje eu temos uma notícia Minha melodia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL